Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, bom dia pra você começando mais uma semana de perigão nessa segunda-feira aí E claro, já garante aquele like, se inscreve, compartilha, me segue lá no Instagram Amor ao dinheiro oficial E entre no Telegram, lembrando hein galera, somos agora mais de 25 mil inscritos aqui no Amor ao dinheiro Tem um cupom aqui que eu soltei, SOMOS25 para qualquer um dos cursos aqui na descrição Você também acha lá no site amorodinheiro.com.br São 25% do desconto hein, é o maior cupom que eu vou aplicar aí até hoje e não vai ter outro maior Então assim, aproveita, tá bom então? Bom dia pra você, bora começar com as notícias aqui depois da vinheta Bora lá então, Pfizer espera que muitos milhões de doses de vacina cheguem por semana ao Brasil A Marta Dias reforçou também que enquanto durar a pandemia A estratégia da companhia será fornecer somente para governos centrais Então, a presidente ali que falou, essa é a presidente da Pfizer Disse na sexta-feira que a farmacêutica planeja produzir até 3 bilhões de doses da vacina contra a Covid ainda neste ano Em painel online organizado pelo King's College de Londres e a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial A Burge, ela reforçou que enquanto durar a emergência A estratégia da companhia ali será fornecer somente para governos centrais O que independe da legislação e suas eventuais modificações, tá bom? Olha lá, este ano pensamos em produzir entre 2 bilhões e 3 bilhões de vacinas Em 2021 começamos falando em 1,2 bilhão de doses Mas esse número aumentou porque aumentamos a capacidade de produção E fizemos alianças com outras companhias Para o Brasil especificamente, Dias afirmou que a entrega de 100 milhões de vacinas até o fim de setembro Como prevista em contrato assinado com o governo federal Vai exigir entregas semanais de alguns milhões de doses Ontem chegou o primeiro milhão A expectativa é chegar muitos milhões por semana Vacinas que não só têm de chegar, mas serem distribuídas Disse ela, lembrando que o Brasil tem sorte Pelo tamanho e capilaridade de seu plano nacional de imunização Capaz de distribuir anualmente 300 milhões de doses Contra outras enfermidades em todo o território, tá bom? Então, a presidente da Pfizer diz que a estratégia no Brasil e no mundo Permanece vender somente aos governos federais Por ser a melhor estratégia sanitária para conter a doença Ela descartou por hora a venda para iniciativa privada Ou para estados e municípios E diz que a decisão independe de adaptações da legislação Maravilha, tá bom? Notícia maravilhosa aí para todo mundo Lá do dia 30 de abril Mas resolvi trazer hoje e não tinha visto isso daqui lá na sexta-feira Tá bom? Maravilhosa notícia aí para a volta da normalidade E para todos os setores aí que dependem de uma vacinação Todo mundo fica feliz com isso daqui, né? Tomara que venha aí milhões e milhões mesmo Todo mundo seja vacinado E a gente já possa voltar à normalidade como alguns outros países já estão vivendo Israel, acho que Nova Zelândia também, né? Japão, Estados Unidos, Inglaterra Acho que são esses aí, né? Então, de olho nisso Eu não lembro se o Japão está nisso mesmo Mas, enfim Real volta a operar no patamar pré-intervenção na Petrobras Em cotação chegou a 5,43 na sexta-feira Após período marcado por avalanche de notícias ruins Tem que ficar ligado nisso daqui Em meio à redução dos temores sobre o quadro fiscal doméstico E ao ambiente externo ainda benigno aos ativos de risco O dólar notou em abril a primeira baixa mensal do ano Com o maior recuo para o único mês desde novembro A moeda americana também voltou a operar nos mesmos níveis que registrava em fevereiro Ontem, praticamente Antes da intervenção do presidente na Petrobras Elevar a percepção de risco e disparar uma forte busca por dólares Como a gente sempre falou aqui na época E a gente fala isso aqui faz tempo, né? Qualquer coisa que um governo faz ali de ralo Vai movimentar os seus investidores ali Tanto estrangeiros ou domésticos aqui Para uma fuga de capital, tá? Aquele desinal de fevereiro marcou o início De um período particularmente difícil para o mercado financeiro local Poucas horas antes do presidente anunciar a troca de comando estatal O dólar havia encerrado o pregão cotado a 5,38 Patamar ao qual só foi retornar na quarta-feira da semana passada Na sexta-feira encerrou o negociado a 5,43 Vale lembrar também Tinha uma outra matéria aqui, acho que eu não coloquei Que era que o real tinha melhor abril em cinco anos Então realmente foi um belo abril para a nossa moeda Ficar de olho nisso se você opera aí no exterior Cuidado com a sua moeda Porque se você comprou no dólar alto Agora você já perdeu um pouco com a redução de câmbio Mas cada um sabe dos seus investimentos Lembrem-se disso A volatilidade deixa IPOs pelo caminho E frustra a perspectiva de abrir o recorde Record, na verdade Não é recorde, não tem acento no E Abrir o recorde Ofertas movimentaram 17 bi no mês Que teve seis operações suspensas E quem suspendeu foram empresários ali Que não estavam a fim de diminuir a faixa indicativa do IPO Quem não precisava de dinheiro agora E aí A instabilidade do cenário econômico e político brasileiro Elevou a percepção de risco do país Isso de um lado afetou o investidor estrangeiro De outro levou o doméstico a barganhar Apesar de algumas operações terem ficado pelo caminho Os bancos mantêm o otimismo E seguem apostando em um ano recorde para IPOs E ofertas subsequentes de ações em 2021 A safra atual em que as empresas usam os números de 2020 Para apresentar os investidores Ainda pode contar com mais cinco IPOs Até meados de maio Olha lá, a gente está aqui no dia 13 Meados de maio a gente pode considerar até um dia 10, talvez Dia 15, metade Bom, enfim Ficar de olho aí para quem gosta de IPO Tá bom? Claro, tome muito cuidado em IPO Sempre algo um pouquinho mais perigoso Procure investir em empresas mais conhecidas Com gráfico, com história já de capital aberto Tá bom? Crise aumenta a desigualdade no varejo E pressiona redes regionais Só trouxe tudo aqui para mostrar para vocês Que os menores que estão se lascando aqui Porque grandes cadeias faturam 36,5% ou mais No início de 2020 E as menores ali crescem só 2% Tá bom? No fim das contas, né? Os grandes acabam levando a vantagem Não tem jeito, né? Olha lá As varejistas maiores com atuação nacional Têm conseguido aproveitar melhor o comércio eletrônico Óbvio, a gente vê em Magalu Via Varejo, entre outras aí E as locais dependem mais da venda em loja E você tem um governo estadual aí E também as cidades, municípios aí Fechando o comércio Fica difícil aí para qualquer varejista menor competir Tá bom? Mas enfim Puramente informativo Tá? Bruno Covas decide Se licenciar da Prefeitura de São Paulo Para tratar câncer Para quem é de São Paulo Vale a pena ficar de ouro nisso A B3 fica em São Paulo Grandes empresas aí ficam em São Paulo também Tudo é aqui de São Paulo capital Então vale a pena prestar atenção nisso Nada de absurdo aqui A gente já esperava isso daqui Porque ele já tinha sido internado Etc e tal Melhoras aí para o Bruno Covas Apesar de discordar de tudo que ele faz E achar o governo dele uma porcaria Melhoras para ele aí Ninguém merece, né? Enfim Se licenciou aí Tomara que ele se recupere Tá bom? Estrangeiro retorna para a Bolsa Brasileira Olha lá Essa matéria é interessante, hein, galera? Investidor não residente Ingressa com 7,4 bilhões de reais No mercado secundário Que são as ações da B3 Em abril até dia 28 Quem acompanha aqui o canal com mais afinco Vai lembrar aí que na sexta-feira agora A gente teve uma negociação pesada aí Que em sua grande maioria Jogou algumas ações para baixo Com alto volume de negociação E aí com certeza esse valor aqui Deve estar atualizado para baixo aí Mediante aí essa notícia Essa informação que a gente teve Na sexta-feira através do gráfico, tá? Depois de dois meses de saída líquida De capital externo da Bolsa O fluxo estrangeiro caminha para um resultado Bem positivo em abril Mas enfim Acho que melhor agora em maio Talvez vamos ficar de olho aí Porque agora a gente tem a reforma tributária chegando, hein? Deve sair hoje o texto Vamos ficar de olho nisso, tá? A ES Brasil tomba 21% em abril E é a pior das small caps no mês, tá bom? E olha lá que bonitinho Olha quem está aqui na nossa parte de vídeos, tá bom? A ES, tá bom? Vai lá assistir A gente falou sobre Triunfo, Paranapanema É a ES, falamos sobre PetroRio E falamos também sobre LocalWeb, Copel e Cozã Tudo aí no final de semana, tá bom? Aproveite E claro Ative o você compra na abaixo, tá bom? Vou deixar esse link aqui na descrição E claro Você tem que aproveitar aí as quedas, tá? Porque a queda não é algo ruim A não ser que você estivesse posicionado Tá bom? Mas se você não está posicionado Aproveite as quedas aí para trabalhar uma posição Para iniciar uma posição Se você estava posicionado Aí você pode trabalhar a posição com paciência, tá bom? Aqui nós temos as maiores baixas de BDRs em abril também Talvez até faça um vídeo sobre isso Tá bom? Mas enfim É a mesma ideia da ES Brasil Vou deixar ali o link na descrição Melios compra a Fintech de pagamentos por R$324,5 milhões Provavelmente faria um vídeo sobre isso mais tarde E aí é isso galera É isso que eu queria falar com vocês aí No Bom Dia Beleza? Deixa o like, se inscreve, compartilha Não esquece, ó Cupom Somos25 25% do desconto até o final de maio Já 29 é meu aniversário Como batemos 25 mil ontem Então a gente junta tudo E cupomzão A gente faz aniversário Vocês que ganham aí 25% do desconto em qualquer curso Aqui na descrição Tá bom? Opte pelo pacote curso Mas pode pegar qualquer um Que você vai aprender de qualquer maneira Tá bom? Deixa o like, se inscreve, compartilha Me segue lá no Instagram Moradinho Oficial Daqui a pouco Análise e aluguéis Tamo junto E aí E aí E aí E aí Tchau.